Fiz essa salada tão rápida e saborosa que eu surpreendi até o chefe do restaurante. Pra começar a nossa receita, eu vou adicionar 6 folhas de alface, ó, já está higienizado, tá pessoal? Uma cenoura ralada. Aqui eu tenho 1 terço de repolho ralado também, ó. E uma cebola roxa, cortada em rodelas, tá vendo? Agora eu vou misturar tudo muito bem, ó, dessa forma aqui. Tudo muito bem misturado, agora a gente vai fazer o nosso molho, bora lá. Pro nosso molho, eu vou começar adicionando 3 colheres de azeite. 2 colheres de mel. Suco de um limão. Uma pitada de sal, ou a gosto. Uma colher pequena de chamichuí. E orégano, a gosto. Cheiro verde, a gosto. Vou misturar tudo muito bem, ó. Esse é o molho da nossa salada, gente, ó. Que bacana. Agora a gente vai colocar na salada, bora lá. Pessoal, eu vou adicionar aqui, ó, o nosso molho. Da salada. Eu vou guardar um pouquinho pra gente colocar no próximo refratário, na montagem, tá? Agora vamos misturar, ó. Até pegar todo o molho na salada. Agora a gente vai colocar no refratário. Vou passar toda a nossa salada pra esse refratário aqui, ó. Ele é um pouco maior. E a gente vai terminar de montar. Agora aqui, ó, eu vou adicionar tomates, tá? Esse tomates eu cortei dessa maneira aqui, um pouquinho mais grosso. Mas aí você pode cortar da tua preferência, tá? Isso é igual. A gente vai dar essa decorada aqui com tomate, ó. Que bacana. Ovo cozido. Ó, vou colocar dessa forma aqui, gente. Olha que bonito que fica a nossa salada. O restante do molho que sobrou a gente vai adicionar aqui, ó. Pra temperar também os tomates e os ovos, tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa salada. Olha que linda que ficou. Se surpreender aí uma visita. Ou até mesmo um almoço, no jantar. Além de linda, com certeza tá muito saborosa, tá? Vou colocar aqui no prato pra vocês verem, ó. Olha que linda que ficou. Tá vendo? Representável, muito bonito. Com certeza, muito saborosa. Gente, nossa salada aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem. Olha que top, galera. Salada super fácil, prática. Pra surpreender não só a família, como a visita também. Tá bom? Pode fazer que não dá pouco não. Dá muito certo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.